Fala aí galera, aqui é o Arte na Parede, dando mais um toque pra vocês aí, certo? Ontem no segundo vídeo eu tinha comentado que nós íamos dar mais uma de mão, mais duas de mão hoje, nessa tinta emborrachada, certo? E a gente tá encerrando com mais uma de mão, que é a última que a gente vai dar, tá? Pra a gente emparelhar e encerrar o trabalho. Uma dica só que eu queria dar pra vocês hoje é a seguinte, essa tinta emborrachada, ela vem com uma viscosidade muito alta, ou seja, ela é muito grossa, você pode ver que ela é uma tinta muito grossa, certo? O que que acontece? Ali na descrição do produto, a fábrica pede pra diluir ela com 10% de água, certo? Pra dar uma afinada. Só que não é só os 10%, tá? O que que eu vou dizer pra vocês? Eu acrescentei 40% de água pra deixá-la bem fina, certo? Olha que essa aqui, ó, ó, bem diferente daquela lá, ó, tá? Bem diferente daquela. Eu acrescentei 40% de água pra deixar ela mais fina, não pra economizar nem nada, mas é na hora do acabamento, porque como ela tá mais grossa ali, mais viscosa, o que acontece quando tu vai passar ela com o rolo, certo, e é quando tu não consegue passar ela toda numa vez só, então tu passa uma parte, tu vem pra outra, vem pra outra e vem pra outra e assim vai indo, certo? Só que quando tu termina uma parte, como ela tá muito grossa, o que que acontece? Quando tu vai pra segunda parte, ela fica emenda, certo? E vai aparecendo emenda, 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 tá? Então uma dica pra vocês que eu dou aqui, de qualquer tinta, ou inclusive essa tinta borrachada, tinta já se acrescenta muito mais água, tinta já a gente trabalha em torno de 60%, 70% de água, certo, pra ela não ficar, não aparecer emenda. Então o que eu fiz, eu coloquei 40% de água nela aqui, pra dar uma afinada nela, pra que eu consiga passar ela parelho e que ela no final da secagem dela, ela fique toda parelho. E quanto mais água eu colocar, mais demorado vai ser pra ela secar, certo? Então a gente acabou colocando esses 40%, afinou ela, porque ontem ela ficou cheia de emenda, que eu já fiz de propósito, já com a tinta mais grossa, pra já ir tapando os pós todos do reboco, e aí hoje eu tô dando as duas últimas mãos nela, uma viscosidade bem menor, quer dizer, bem maior, pra que ela não fique nenhuma emenda, certo? Então tá aí essa dica, não é pra economizar tinta nem nada, é simplesmente pra que ela fique parelho, fique uma pintura homogênea, que nem dá essa aqui, e que não fique nem no tipo de emenda, tá? Tá aí mais essa dica, agora daqui a pouco nós vamos lá pra cima de novo, lá em cima fazer aquele, aquele, aquela caixa d'água lá em cima, e a gente acaba encerrando o trabalho, vamos dar mais uma de mão agora aqui, com essa tinta mais fina aqui, e aí depois a gente acaba subindo pra lá, pra terminar a pintura, certo? Então, galera, tá aí mais essa dica aí, se gostou, dá um curtir lá, tem uma página no YouTube lá, que é o meu canal, que é o do Elton Macedo, do Arte na Parede, e tem uma página no Facebook lá, que é o www.facebook.com.br. Entra lá, dá um clique se gostou, dá um clique, dá um joinha, se tiver alguma dúvida, pergunta lá, que a gente já responde já, se quiser alguma dica de algum outro tipo de trabalho, a gente dá alguma dica aí, tem alguns vídeos bem legais lá de alguns trabalhos que eu já fiz, tem algumas fotos de alguns trabalhos que eu já fiz, e assim que for entrando alguma coisa a mais aí, eu também já vou postando lá pra vocês dar uma olhada aí, tá bom? Valeu, galera, obrigado, um abraço, curte lá, dá um joinha no Arte na Parede, valeu!